Título 9. Dos crimes contra a paz pública. Incitação ao crime. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Pena, detenção de três a seis meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Apologia de crime ou criminoso. Artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de três a seis meses ou multa. Associação criminosa. Artigo 288. Associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de um a três anos. Parágrafo único. A pena aumenta se até a metade, se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Constituição de milícia privada. Artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena, reclusão de quatro a oito anos. Título 10. Dos crimes contra a fé pública. Capítulo 1. Da moeda falsa. Moeda falsa. Artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão de três a doze anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Segundo, quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de seis meses a dois anos e multa. Terceiro, é punido com reclusão de três a quinze anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, inciso 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Dois, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Quarto, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Crimes assimilados ao de moeda falsa. Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir, em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Restituir à circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena reclusão de dois a oito anos e multa. Parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado a doze anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Petrechos para falsificação de moeda. Artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena reclusão de dois a seis anos e multa. Emissão de título ou portador sem permissão legal. Artigo 292. Emitir sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Pena detenção de um a seis meses ou multa. Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a três meses ou multa. Capítulo 2. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Selo destinado a controle tributário. Papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. 3. Vale postal. 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável. 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena, reclusão de dois a oito anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, inciso 1, usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. 2. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação, selo falsificado destinado a controle tributário. 3. Importa, exporta, adquire, vende, expõe a venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma. Utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A linha A, em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado. B, sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo segundo, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Terceiro, incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Quarto, quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere em este artigo e o seu parágrafo segundo, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Quinto, equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3 do parágrafo primeiro, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Petrechos de falsificação Artigo 294 Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295 Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.